Olá gente, sou eu, Padre Donaldo, aqui na TV Guaratuba e através da ajuda do Opa Filmes, no Santuário Rocio. E hoje é 23º Domingo do Tempo Comum. E eu gostaria de falar sobre a segunda leitura, que é da Carta de Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 5. Eu sempre falo, quem vai ler a Carta de São Tiago tem que ter coragem, porque São Tiago é muito direto. Ele coloca as coisas num jeito que não tem como fugir do questionamento que ele faz. Ele fala na leitura que tem hoje na missa, eu ouvi falar que vocês fazem diferença entre as pessoas. Imagine uma pessoa rica entrar, bem vestida, com um anel no dedo e tudo mais. E a gente encontra essa pessoa na porta e fala, vem aqui, vai nesse lugar, sente-se nesse lugar especial e tudo mais. E fica atendendo, e aí entra um pobre, de roupa bem ruim e tudo mais, e fala para essa pessoa, pode sentar-se aqui no chão, no meu pé. O São Tiago disse, que adianta dizer fé, dizer que tem fé, quando suas atitudes perante o amor para cada pessoa não existem. Atitude de paz, de amor, de aceitação. Quando o amor não existe na realidade, que adianta dizer que tem fé, quando vai fazer essa diferença entre as pessoas. E, como tanta coisa no nosso fé, tanta coisa no novo testamento, tanta coisa que Jesus falou e os outros, os apóstolos escreveram nas cartas, tanta coisa vai direto na nossa vida de todos os dias. Porque, querendo ou não, os valores do mundo entram em nossa vivência da fé. E os valores do mundo é que quem tem dinheiro é tanto mais que o outro. Merece muito mais. Veja nossa sociedade hoje, né? Começando com o jornal, sempre são as pessoas famosas, né? Começa com novelas. Já tem novela feita principalmente na casa de pobre aqui no Brasil? Claro que não. Só na casa do rico, com carro bonito e roupa bonita e tudo mais. Valorizar as pessoas pelo que tem e não pela pessoa que são. Isso que é o que Tiago está nos lembrando. Nós temos que aprender a valorizar a pessoa. Não pelo que tem ou não tem. Isso não faz diferença. O importante é a pessoa. Isso é o que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E eles se associavam mais com pecadores e pobres, com aqueles que foram colocados ao lado da sociedade, os rejeitados. Jesus estava com elas. Por quê? Porque elas precisavam dele. Elas precisavam de uma palavra de esperança. Elas precisavam de uma presença de alguém que amava. Alguém que mostrou para elas o seu valor como pessoas. Alguém que demonstrou que realmente Deus ama todos. não os ricos, não os ricos, necessariamente. Isso é nosso desafio hoje em dia. E Tiago é muito direto, não é? Muito direto. E é para a gente realmente pensar sobre isso. Porque São Tiago, ele não deixa dúvida. Como que você pode se chamar cristão, aquele que segue o amor que Jesus nos ensinou, quando você descarta uma pessoa porque não tem a roupa tão bonita, ou que não tem a aparência tão elegante. São Tiago é direto. São Tiago nos questiona. E nesse evangelho, nessa leitura de hoje, na segunda leitura, na missa de nossa, é difícil, né, ficar aí em tranquilidade quando nós nos lembramos que nossa sociedade hoje valoriza apenas os ricos, os famosos. E nós temos que pensar realmente sobre nossa atitude. Onde que nós estamos? Que maneira que nós tratamos os mais humildes? Né? A maneira que tratamos as pessoas que nos atendem no supermercado, no restaurante, né? As pessoas que nos atendem, né? Os garis que limpam a rua, as pessoas que pegam o nosso lixo. Como que nós tratamos essas pessoas? Se nós estamos fazendo distinção, não aprendemos o que Jesus disse. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Obrigado por sua atenção, gente. Até a próxima vez. Tchau.